Olá, bom dia! Você comprou seu HT Biofing aí, outra marca IAZI, Icon, Kenwood, Motorola e quer uma antena boa para uso móvel aqui? Tem nossa solução aqui agora, em parceria com a Aquaria aqui de nossa empresa, né? Aqui nós trocamos o conector aqui dependendo do seu rádio, né? Para SMA macho, fêmea, BNC, TNC, tá? É uma antena dual band, ó, ela suporta aqui até 200 watts, né? Aqui é varita de aço inox para ficar no tempo mesmo, tá bom, gente? E qual o outro recurso dela aqui? Ela já opera em VHF e OHF, é uma antena dual band, tá bom, gente? E ela opera aqui em 1 quarto de onda, né? Com ganho de 3 dB em VHF e 5 oitavos de onda, com ganho de até quase 6 dB em UHF, então você fala muito mais longe em UHF. E é isso aí, gente, ó, uma ótima opção aí, tá? Produto de alta qualidade em parceria com a nossa empresa aqui. Valeu aí, gente, um abraço aí, obrigado a todos aí. E gostou, curta o nosso vídeo aí, deixa sua pergunta aqui, ó, no campo de perguntas aqui, nós responderemos assim que possível, tá bom, gente? Um abração a todos aí, boa sorte aí, e vamos à luta aí. Abração, tchau, tchau.